Fala, pessoal! Voltando aqui para mais um bloco aqui da Lei 8.080. Olha só, o bloco anterior foi muito importante, hein, gente? Falamos do artigo 1º até o artigo 4º, pega bem pesado aquela parte lá de níveis de saúde que nós falamos lá no artigo 3º, os órgãos que compõem o SUS no artigo 4º, é muito importante o bloco anterior. Fábio, nesse bloco aqui, nós vamos iniciar aqui a falar dos 3 artigos mais importantes da Lei 8.080. É impossível, gente, uma prova de legislação do SUS que não traga esses 3 artigos. O artigo 5º, que fala dos objetivos do SUS. O artigo 6º, campo de atuação do SUS. E o artigo 7º, princípios do SUS. Fábio, legislação do SUS, eu quero acertar pelo menos uma questão. São esses 3 artigos, tá? Tu quer acertar só uma, duas, tá? Esses 3 artigos vão ter questões na tua prova. Eu sempre faço desafios e sempre eu acerto, tá? Então, muita atenção no que tudo que a gente vai falar aqui no decorrer dessa aula e da próxima aula, tá bom? Bom, vamos começar a falar do artigo 5º, que trata aqui dos objetivos do SUS. Essa expressão aqui, objetivos, tá, gente? Ou objetivos, tem a ver com o futuro. Aquilo que o SUS sempre vai perseguir. Aquilo que o SUS sempre vai lutar, pra sempre buscar. E aí nós temos 3 objetivos. São só 3, galera. 3, só 3. 3 objetivos que eu quero que você decore. O primeiro deles é, o SUS vai procurar identificar e divulgar os fatores determinantes e condicionantes de saúde. Que você estudou comigo, esses fatores aqui, lá no artigo 3º. Lá no artigo 3º. Ah, Fábio, entendi, tá? Então, sempre o SUS vai informar, olha, população tá com nível de saúde baixo, população tá com nível de saúde alto. Como é que sabe disso? Com aquelas palavras que a gente estudou lá no artigo 3º, né? Alimentação, trabalho, tal, 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 tal. O SUS também vai sempre buscar, sempre vai ter o objetivo de formular políticas de saúde destinadas a promover no campo econômico e social, sempre observado, disposto, aqui no parágrafo 3º do artigo 2º, principalmente o que diz respeito a acesso universal, que é, o SUS sempre vai procurar fazer uma política de saúde para dar saúde para todos. Esse acesso universal é dar saúde para todos. E também dar saúde de forma igualitária. Então, sempre o SUS vai procurar formular a política de saúde para dar acesso universal e igualitário para todas as pessoas. E o SUS também vai promover assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, com a realização de atividades assistenciais, tá? E também preventivas. Olha que legal. Então, gente, quer decorar aqui esses três? Fica bem assim, ó, os três ficam bem assim. O objetivo do SUS, identificar e divulgar os fatores condicionantes de determinantes de saúde. Dois, formular a política de saúde. Formula a política de saúde, tá? Três, dar assistência, promover assistência às pessoas de ações assistenciais e preventivas. Pronto. Fácil, ó. Palavra-chave aqui, identificar e divulgar os fatores condicionantes de determinantes de saúde. Dois, formulação de política de saúde. Beleza. Três, assistência às pessoas de forma assistencial e preventiva. Gente, é muito fácil. Muito fácil, tá? Então, não tem mistério. São três objetivoszinhos aqui. Tu mata isso aqui. Qualquer questão de objetivo do SUS, tu vai marcar um desses três aqui. Tá bom? Tu vai marcar um desses três. Beleza, tranquilo, tá? A gente vai resolver questões, malar pra frente. Vocês vão ver que tudo vai se encaixar. Agora, o que eu queria falar com vocês? Nós vamos estudar agora o artigo sexto. Eu posso dizer que o artigo sexto é o artigo bambambam das provas de legislação do SUS. Bambambam porque os examinadores, quando vão elaborar uma questão de legislação do SUS, uma prova de legislação do SUS, em primeiro lugar, por eles serem entendedores da lei 8080, eles vão no artigo mais importante que é o artigo sexto. E quando eu falo o artigo sexto, campo de atuação, entenda competências do SUS. Entenda competências do SUS. Só que essa nossa disciplina, SUS, traz essas competências em dois lugares. Temos, na Constituição Federal, temos campo de atuação do SUS no artigo 200, que você já estudou comigo na aula anterior. O artigo 200 traz campo de atuação do SUS na Constituição. Só que agora nós vamos estudar competências do SUS, campo de atuação do SUS, na lei 8080. Algumas competências que estão aqui no artigo 200, também estão no artigo sexto, é igualzinho. Lógico, o artigo sexto tem coisas a mais, tá? Mas tem muita coisa que está no 200, que está aqui no sexto também, tá? E a gente vai falando aqui de cada uma delas. Esse aqui é o artigo sexto, tá? O artigo sexto, sempre, eu gosto de trazer o artigo todo para a gente ter uma noção do que é cada um deles. O que eu fiz aqui nesse artigo sexto, devido à importância dele? Eu macetiei ele todo. Então, todos esses incisos, eles estão na forma de mapinha mental. E aí a minha sugestão é que você decore esses mapinhas mentais. Os 11 mapinhas mentais, tá? Na verdade, aqui você vai ter mais de 11. Eu quero uma atenção especial aqui para alguns tópicos, que é vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador. Então, a gente vai estudar todo o artigo sexto, tá? Os 11 incisos. Mas eu quero dar para vocês uma atenção especial no conceito de vigilância sanitária, no conceito de vigilância epidemiológica e no conceito de saúde do trabalhador. Quer ver como é que vai ser? Vem comigo aqui. Artigo sexto, estão incluídas, ainda no campo de atuação do SUS, inciso 1, a execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, cuidado que nas provas eles colocam a palavra aqui, parcial, sempre vai estar errado. Inclusive, o SUS vai dar assistência terapêutica, é farmacêutica. O SUS vai dar, inclusive, farmacêutico. O SUS fornece remédios. O SUS fornece medicamentos. A gente vai falar melhor disso quando a gente for falar do decreto 7508, de 2011, que a gente fala da relação nacional de medicamentos. Então, o SUS promove ações de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica. Agora, no artigo sexto, parágrafo primeiro, vem o conceito de vigilância sanitária, que vocês têm que decorar. No artigo sexto aqui da lei 8.080, parágrafo segundo, nós temos o conceito de vigilância epidemiológica, que cai pra caramba. E no artigo sexto aqui da lei 8.080, parágrafo terceiro aqui da lei, nós temos o conceito de saúde do trabalhador. Então, esses três conceitos despencam em nossas provas. E a gente vai falar lá, já agora, desses três parágrafos. Nós temos aqui o conceito de vigilância sanitária, que eu acabei de falar pra vocês. O conceito de vigilância sanitária está aqui no artigo sexto, parágrafo primeiro. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de, aí você vai destacar aqui essas palavras, eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de PENS e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo. 1. O controle de bens de consumo que direto ou indiretamente se relacione com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo. 2. O controle da prestação de serviços que se relacionam direto ou indiretamente com a saúde. Ai, Fábio, pra eu decorar esse conceito de vigilância sanitária, eu tenho que decorar tudo isso. Calma! Tu tá aqui comigo. Já tô te estragando tudo mastigado. Quando aparecer uma questão, e a gente vai resolver várias questões aqui, tá? Perguntando, marque o que é vigilância sanitária. Você vai procurar já esses verbos que estão ali, já destacados, verbos no infinitivo. Você, na alternativa, você já vai procurar eliminar, diminuir, prevenir. Eliminar, diminuir, prevenir. Então, ó, vigilância sanitária. Tu já vai procurar aqui os verbos. Tu vai procurar já na questão. Quando ele perguntar, marque o conceito de vigilância sanitária. Você vai procurar eliminar, diminuir, prevenir, intervir. Tá? Você vai procurar os verbos. Você vai procurar os verbos. Os verbos que trazem o conceito de vigilância sanitária. Tem que estar na questão. Eliminar, diminuir, prevenir, intervir. Gente, eu tenho vários alunos. A gente vai fazer questões daqui a pouco. Eu tenho vários alunos que eles vão te falar. Gente, Fábio, esse teu macete aqui dos verbos para vigilância sanitária me salvou. Eu estava com branco na hora da prova, mas quando me perguntou lá, eu já fui atrás dos verbos e eu acertei. Tá? Então, é exatamente isso que você vai fazer. Tá bom? Vamos lá. Temos agora o conceito de vigilância epidemiológica. Entende-se por vigilância epidemiológica. Entende-se por vigilância epidemiológica. Um conjunto de ações que proporcionam, vamos destacar, o conhecimento, Detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças e outros agravos. Então, olha só. Vigilância sanitária. Tu tem que procurar verbos. Verbos no infinitivo. Lá na questão. Vigilância epidemiológica. Não são verbos, são substantivos. Para vigilância epidemiológica, você vai procurar as palavras conhecimento, detecção e prevenção. Então, vigilância epidemiológica, conhecimento, detecção e prevenção de qualquer mudança de fatores determinantes e condicionantes de saúde, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças e outros agravos. Então, vamos lá. Macete para vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Verbos no infinitivo. Macete para vigilância epidemiológica. Substantivos. Não são verbos. Conhecimento, detecção e prevenção. E agora nós vamos para a saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador. Artigo 6º, parágrafo 3º. Artigo 6º, parágrafo 3º. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina através de ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Então, o conceito de saúde do trabalhador tem que trazer os dois. Então, se te perguntarem, marque o que é saúde do trabalhador. Você tem que procurar uma alternativa que nela vai estar vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Vigilância sanitária e epidemiológica. Então, o macete aqui de saúde do trabalhador seria, saúde do trabalhador deve estar nas questões dos termos. Vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Para recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores. Então, gente. Olha só. O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos colocar agora umas questões. Bora ver se você vai acertar agora nessas questões. Presta bem atenção. Olha só. Olha essa questão aqui. Olha assim, gente. É bem tranquilo. É só vocês pegarem tudo que eu expliquei para vocês do conceito de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador. A questão veio aqui. Ao conjunto de ações capazes... Gente, você já está vendo aqui. Você já está vendo aqui. Você já está vendo aqui. Eliminar, diminuir, prevenir, intervir. Eu falei verbos no infinitivo. Você nem continua lendo. Já é vigilância sanitária. Letra D. Já é letra D. Vai, faz. Mas é rápido assim? É. É só você estar antenado com o macete. Se vier verbos no infinitivo, é vigilância sanitária. Olha essa outra questão aqui. É o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir, prevenir, intervir. Verbos no infinitivo. Já procura aqui. Vigilância sanitária. A lei orgânica 8.080 define um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou a prevenção. Você já continua lendo. Aqui já não é vigilância sanitária. Aqui já é vigilância epidemiológica. E vejam que a lei 8.080 nem fala de vigilância ambiental. Não fala nada disso. Então, você já vai direto. E uma que caiu na prova do CESP. Vigilância sanitária é entendida como conjunto de ações sanitárias. Veja o que está aqui. Vigilância sanitária. Conjunto de ações que proporcionam conhecimento, detecção, prevenção. Opa, vigilância sanitária, eu falei para vocês, é verbos no infinitivo. Infinitivo. Então, essa questão aqui está errada. Gente, sério, esses três conceitos de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde trabalhador, se você pegar esses macetezinhos que eu acabei de trazer para vocês aqui, eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade nenhuma. Tá bom? Bom, mas vamos continuar com o estudo do artigo 6º, né? Porque tudo isso aqui a gente falou ainda o primeiro inciso. Inciso 1 do artigo 6º. Vamos agora para o inciso 2, que fala exatamente o seguinte. Está dentro aqui do campo de atuação do SUS, da competência do SUS, tá? A participação na formulação de política e na execução de ações de saneamento básico. Eu sempre gosto de colocar saneamento básico é esgoto, tá? Essa parte de esgoto, de promover esgoto nas cidades, promover esse saneamento básico, isso está ligado diretamente à saúde, tá? Então, essa formulação dessa política e a execução desse saneamento básico, tudo está dentro do campo de atuação do SUS, tá bom? O inciso 3 fala o seguinte. Gente, está dentro ainda do campo de atuação do SUS, a ordenação e formação de recursos humanos na área da saúde. Quando a gente fala aqui recursos humanos da saúde, você tem que entender, tá, gente? Você tem que entender aqui, deixa eu colocar aqui melhor, tá? A formação de profissionais da saúde, tá? O SUS se preocupa com isso, tá? Com pessoas que vão trabalhar com saúde. Então, essa formação, tá? A ordenação e formação aqui, isso está dentro do campo de atuação do SUS. Vocês sempre, profissionais de saúde, sempre são convidados para estagiar em hospitais ligados ao SUS, à rede SUS, para o SUS saber também como é que está a formação de vocês, orientar vocês. Então, isso tudo está dentro do campo do SUS, recursos humanos, grave essa expressão, tá bom? Temos ainda o inciso 4, o SUS vai também se preocupar, está dentro da atuação do SUS, a vigilância nutricional e a orientação alimentar. Essa parte nutricional e alimentar está dentro do campo de atuação do SUS, tá bom? Assim como está também, inciso 5, é uma competência do SUS, está dentro do campo de atuação do SUS, a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. O que é o do trabalho? É o ambiente de trabalho, tá? O ambiente de trabalho do trabalhador, se é um ambiente adequado, tá? Isso está dentro também do campo de atuação do SUS. Então, o SUS, ele se preocupa, um, com o meio ambiente. Dois, ele se preocupa com o ambiente de trabalho dos trabalhadores, tá bom? Beleza? Tudo isso aqui é campo de atuação do SUS. Despenca aqui esses incisos, eu quero que você decore esses mapas mentais, tá? Esses mapinhas mentais aqui você tem que decorar, tá bom? Ainda temos aqui, inciso 6, estão ainda dentro do campo de atuação do SUS. A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde. E a participação na produção desses medicamentos, de tudo isso. Então, o SUS, ele está dentro da atuação dele, né? Participar da produção desses medicamentos, participar da produção de equipamentos, de qualquer coisa ligada à saúde, o SUS vai participar, tá? É da competência do SUS. Também está dentro da competência do SUS o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias para interesse da saúde, tá? Eu sempre gosto de falar que é o SPS, né? O SPS, Serviços, Produtos e Substâncias de Interesse para a Saúde. Tudo isso vai ser fiscalizado pelo SUS. O SUS sempre vai controlar os serviços de saúde, vai fiscalizar esses serviços de saúde, tá? E também substâncias. Quando a gente fala aqui serviços, o SUS vai fiscalizar a atuação de hospitais, tá? Como é que estão tendo clínicas, tá? Tudo isso passa pelo SUS. Tudo isso passa pelo SUS. Tudo que é de interesse para a saúde passa pelo SUS. Inciso 8. O SUS vai se preocupar também, está dentro da competência do SUS, a fiscalização e a inspeção, fiscalizar e inspecionar alimentos, água e bebidas para consumo humano. Então, tudo que está dentro dessa parte de consumo, né? Tanto alimento como bebidas, passa pelo SUS também. O SUS vai fiscalizar e vai inspecionar. Inciso 9. É uma competência do SUS a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Então, todo e qualquer produto que é psicoativo, né? Que gera dependência, pode gerar dependência, tóxico ou radioativo, todos esses produtos o SUS vai se preocupar. Como é que esses produtos são produzidos? Como é que esses produtos são transportados? Como é que esses são guardados? E como é que eles são utilizados? Tem um controle total desses produtos aqui, que eu gosto de chamar, que é o PTR. Os produtos PTR. O que são produtos PTR? Produtos PTR. Produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. O SUS vai se preocupar com toda essa cadeia aqui. Inciso 10. O SUS vai se preocupar com, né? Está dentro do campo de atuação do SUS. O incremento em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico. Lembrando que na Constituição Federal, na Constituição, tem esse mesmo inciso lá no artigo 200. Lá no mesmo artigo 200 diz, está dentro da área do SUS, o desenvolvimento científico e tecnológico, mas na Constituição eles colocaram e mais a inovação. Então, tomem muito cuidado. A inovação não está na Lei 8.080. A inovação está lá no artigo 200. Inovação não está aqui no artigo 6º. Artigo 6º, o SUS vai se preocupar com essa parte na área da saúde, desenvolvimento científico e tecnológico. Lá na Constituição está desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. Aí tem que decorar, tá? Que a inovação não está aqui no artigo 6º da Lei 8.080, tá bom? E terminamos aqui o último inciso. Terminamos aqui o último inciso. O inciso aqui, o último inciso aqui do 6º, só para confirmar aqui. Só está faltando aqui mais um, que é a formulação e a execução da política de sangue e seus derivados. Isso aqui também está dentro aqui da competência do SUS. A formulação e a execução da política de sangue e seus derivados. Isso aqui está dentro também da competência do SUS. Bom, meus amigos, matamos aqui todo o artigo 6º da Constituição. É, gente, sem sombra de dúvidas, o artigo mais importante aqui da Lei 8.080. Nós vamos fazer inúmeras questões aqui desse artigo 6º, tá bom? Mas nesse momento aqui que a gente está assistindo essas aulas, tendo conhecimento de todos esses assuntos, eu quero que você decore. É decoreba mesmo, gente. A gente copia várias vezes, copia, 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 até tu já ter já grudado esse artigo 6º aqui na tua cabeça todos os 11. Todos esses 11 incisos aqui, eu preciso que vocês tenham ele muito bem maceteado na tua caixola, tá bom? Então, beleza. Próximo bloco, nós já vamos pegar o artigo 7º, que são os princípios do SUS. Meu Deus, eu queria tanto que você entendesse que esses assuntos são os mais importantes aqui do nosso curso. Mas eu te vejo no nosso próximo bloco, Lei 8.080, Princípios do SUS. Tchau, galera!